No carnaval, os blocos voltam a tomar conta das ruas pelo Brasil. Vamos para São Paulo. Uma multidão foi para a rua para aproveitar a segunda-feira de carnaval. Desde sexta-feira, mais de 4 milhões de pessoas lotaram os blocos de rua no Rio. Olá, boa noite. Boa noite. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Está confirmado o segundo caso de paciente com o novo coronavírus no Brasil. O carnaval ainda não acabou. No Rio, mais de 400 mil foliões aproveitaram os blocos neste sábado. Em São Paulo, 150 blocos desfilam neste fim de semana e prometem levar uma multidão às ruas. O Ministério da Saúde registrou hoje 621 casos de covid-19 em todo o Brasil. Aumentou o número de áreas do território brasileiro em que já não é mais possível detectar como ocorreu a contaminação pelo coronavírus. Que detectou a presença do vírus antes da realização do carnaval? Sim. Seus governantes tinham informações suficientes para decidir cancelar o carnaval? Yes. Obrigado.